A Polícia Civil de Minas Gerais publicou na manhã desta terça-feira, dia 20, quatro editais para os concursos públicos destinados ao provimento de cargos das carreiras policiais da instituição. Ao todo, serão disponibilizadas 255 vagas, sendo 54 para delegado de polícia, 165 para investigador de polícia, 10 para médico legista e 26 para perito criminal. As inscrições podem ser realizadas dos dias 21 de outubro até 19 de novembro pelo site conhecimento.fgv.br barra concursos barra PCMG24. O valor da taxa de inscrição é de R$ 220,00 para delegado e médico legista, R$ 105,00 para perito e R$ 85,00 para investigador. Para o cargo de delegado de polícia, o vencimento é de R$ 14.931,31. Para médico legista e perito criminal, R$ 11.547,07. Para carreira de investigador de polícia, R$ 5.000,00, R$ 332,62. A carga horária é de 40 horas semanais. As provas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 26 de janeiro de 2025. Com a publicação dos editais, a chefe da Polícia Civil, delegada-geral Letícia Gamboge, faz um convite a todos os aspirantes a ingressarem na instituição. Hoje, 20 de agosto, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais o edital para o concurso público da Polícia Civil de Minas Gerais. São 255 vagas para novos policiais, sendo 54 vagas para a carreira de delegado de polícia, 165 vagas para a carreira de investigador de polícia, 10 vagas para a carreira de médico legista e 26 vagas para a carreira de pedido criminal. Assim sendo, teremos as inscrições a serem realizadas entre o dia 21 de outubro e dia 19 de novembro. Deste modo, esperamos você, que estava ansioso por esta notícia, que faça sua inscrição, que estude, que se prepare bastante e venha fazer parte da Polícia Civil de Minas Gerais.